Olá, você está com mais uma edição do Talentos, que você acompanha sempre aqui na Record News, no final de semana, 9 da noite no sábado, 9 da noite domingo, que são dois programas de neto, e ao vivo, todos os dias, mais ou menos às 8h20, aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com. Quer lembrar também que o artista convidado, a gente encerra o jornal com a participação dele, o jornal é sempre de segunda a sexta, também às 9h da noite. Bom, hoje nós estamos então aqui com a nossa convidada para falar um pouco conosco a respeito do seu trabalho, que é a Graziella Medori, que está aqui. Graziella, muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Queria que você apresentasse esse jovem violinista que está aí. É esse cara aqui que tem pouca experiência, ele se chama Chico Medori. É meu pai, produziu esse disco maravilhoso, dirigiu o primeiro e o segundo disco. É um pouco de experiência. Claro, pouco ou não? Muita experiência, tem muita experiência. Tem muita coisa para contar. Claro. Bom, Graziella, esse aqui é o disco número... Dois. Dois. Isso. Tá. É o Toma Limonada. A faixa título eu gravei em parceria com o Sr. Jorge, e até apresentei aqui, deu uma prévia aqui, lembra? Foi, mas faz tempo, não foi? Já faz um tempinho já. E aí você falou, não, mas volte quando o CD estiver pronto. Então agora eu estou voltando. Acho que nesse meio tempo sua mãe esteve aqui. Ela veio, não veio? Ela adora você, adora o programa. A Cláudia veio aqui. Ela adora. Ela sempre comenta. Até recentemente eu recebi um convite dela porque ela ia cantar na Hebraica. Isso. Não é isso? Você não foi? Não, não. Tem que trabalhar aqui. Se eu não faltar aqui, eles vão me mandar agora. Ai, que droga. Mas uma hora você tem que ir nos shows, tem que aparecer. Você já foi no outro show dela? No meu você ainda não foi, precisa ir. Não foi, não fui convidado ou não? Ah, você está sempre convidado, nem precisa de convite. Mas foi uma belíssima homenagem que ela fez. Eu gostaria de ter visto. Foi, foi muito bonito. Meu pai acompanhou também, foi bem... Eu achei que... Bem lembrado. É uma iniciativa bacana de homenagear uma artista como a Barbra Streissel, né? Sem dúvida. Maravilhosa. Marcou, não é? Marcou. Mas eu e seu pai sabemos bem da importância. Dançamos. É, da Barbra Streissel, não é verdade? É isso mesmo. Bom, Graciela, vamos ouvir a primeira canção? Vamos. A gente vai fazer aqui uma música de Chico Medora e Paulo César Pinheiro, que se chama Na Pisada do Baião. Bora lá. Na fuga do jumento ao carcara Nasceu o martelo agalopado No bote, no bote no passo da cascavel O chote e chachado É baião, é baião, é baião, é baião Na fuga do jumento ao carcara Nasceu o martelo agalopado No bote, no bote no passo da cascavel O chote e chachado É baião, é baião, é baião Na pisada do baião É baião, é baião É baião, é baião Na pisada do baião Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ponteio, cordel, quadrão, coco, repente ABC, maracatu, morão Forró, bodó, rojão Ponteio, cordel, quadrão, coco, repente E ABC, maracatu, mourão, trocado, aboio, cheiro, emponteio, cordel, quadrão, coco, repente, ABC, na pisada do bairro. Graziella, por que o trabalho chama Toma Limonada? Eu conheci uma outra, eu e seu pai conhecemos uma outra. Então, todo mundo... Tem uma galera que brinca com isso aí, mas não é essa história, não. É porque o meu pai me mostrou essa música há um bom tempo atrás e eu fiquei fissurada nela. E eu achei a cara do Seu Jorge a música. Eu falei, pai, se o Seu Jorge gravasse, seria maravilhoso, alevado e tal. E aí ele falou, poxa, será que a gente consegue? Porque alguns artistas são difíceis, o acesso. Mas foi muito interessante a forma como eu conheci. Eu fui num show, joguei CD no palco, fui no camarim. Eu fiz o Diabo para falar com ele. E falou. E consegui falar. Deu tudo certo. E ele gravou, né? Então eu fiquei muito contente. E Toma Limonada é um... A música fala de uma relação que azedou e que não está mais legal. Mas eu acho que as relações hoje em dia não estão muito boas, né? No trânsito, na convivência entre as pessoas. As pessoas estão muito sem paciência. Então, Falta Açúcar. A gente brinca que tem uma parte que a gente fala, Falta Açúcar. Opa. É. Pensei que você fala, falta, quer dizer, Falta Açúcar. Falta Açúcar. Falta Açúcar. Mas eu brinquei com você porque falei que eu e seu pai, conhecemos a música, Toma Chocolate. Que é uma música mexicana gravada pelo Netkin Co. Toma Chocolate e paga lo que der. Mas não tem a da limonada. Mas tem a da limonada também, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa era a chocolate, não é a limonada. Tá bom, tá bom. Então, Grazi, o que a gente vai ouvir? Vamos ouvir, então, Toma Limonada? Vambora. Então, vambora. Toma Limonada Falta Açúcar Toma Limonada Falta Açúcar Nosso amor virou limão Yeah, 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 yeah Está sempre na contra mal do bem querer Yeah, yeah Não diga nunca, não Já faz muito tempo Falta açúcar em você Já faz muito tempo Falta Açúcar Toma Limonada Falta Açúcar Toma Limonada Falta Açúcar A caipirinha é com limão Yeah, 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 yeah Muitos brindes você fez Yeah, 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 yeah Porque a solidão O começo foi tão lindo O agridoce era você O começo foi tão lindo Tinha açúcar pra Toma Limonada Falta Açúcar Vai, heró, Dudu Toma Limonada O quê? Falta Açúcar Agora o retorno Alô, alô Eu queria fazer uma homenagem por ti, Maia Alô, retorno, por favor Maia, retorno, maia, retorno, maia, retorno Alô, cadê, cadê? Alô, alô, não tô ouvindo, alô Tá baixo, tá baixo Vamos lá Se me leva Eu vou 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 Toma Limonada Toma Limonada Toma Limonada Grazela, se a gente tivesse aqui um outro cantor Ele certamente ia responder essa música Com aquele Mamãe Passou Açúcar em mim Ah, Mamãe Passou Açúcar em mim E a gente no show faz uma homenagem pra ele também Dentro dessa música A gente faz meu limão, meu limoeiro Meu pé, meu pé de jacarandá Uma vez, tindolelei Outra vez, tindolala Meu limão, meu limoeiro Meu pé, meu pé de jacarandá Uma vez, tindolelei Outra vez, tindolala Esse não tava no script dessa música Não, não estava, improvisamos O cachê vai ser mais alto No show rola Grazela, você tem viajado, tem feito shows? Como é que tá? Sim, então agora eu tô morando em Boston Pô, vem nos humilhar aqui agora Tô morando lá Tô morando em Boston Tô, fiz uma apresentação muito bacana Meu noivo também Já é marido Baterista também Então a gente fez uma apresentação muito bacana Num jazz club É muito importante lá Que tocou o Marlos Davis Tocou uma galera da pesada Nesse jazz club E eu me senti super Estou pisando num palco muito importante Claro Então agora a gente quer levar esse som pra Europa A gente tá montando uma turnê pro ano que vem Também, Brasil Então a gente tá batalhando, né? Então E vou fazer um show agora Dia 30 Não posso esquecer Me divulgar isso também Dia 30 agora Na FNAC da Paulista Na Paulista? Na FNAC da Paulista Às 7h30 7h30 Um pocket show do Toma Limonada Exatamente Ah, tá Então eu vou reunir o pessoal em volta lá E vocês vão É, isso aí Aí legal Fica uma coisa mais próxima Eu adoro isso Eu acho muito bacana E eu gosto muito do improviso Sabe? Igual a gente fez aqui Eu acho isso maravilhoso É, muito bom Mas estamos assim Estou lá, estou cá Agora, como é que é sobreviver nos Estados Unidos como Eu vi alguém no passado Eu vou contar aqui Eu digo Como é que é sobreviver num país como os Estados Unidos com música? Com música? É que eu fiquei um pouco Eu fiquei um curto período e vim pra cá pra divulgar o disco Sei Mas eu acho que tem um campo legal lá Tem, é O mesmo canta em português ou canta em inglês? Eu cantei tudo em português Canta em português E eu cantei para pessoas que não Alguns americanos, mas a maioria era de fora Porque em Boston tem gente do mundo inteiro Tem portugueses Tem portugueses Tem italianos Indianos Tem Nossa, tem gente do mundo inteiro Asiático E gostam da música brasileira E eles amam música brasileira Eles foram Eles ficaram loucos Eles Teve canções que eles não entendiam O que eu estava cantando Lógico Então eles perguntavam A melodia é tão bonita O que é que ela está falando Então eles tentavam se comunicar com outros brasileiros Para explicar o que eu estava cantando Então é muito interessante isso Esse intercâmbio eu acho muito bacana Claro, sem dúvida Vamos ouvir a terceira música Vamos Qual que vai ser? Samba malandro? Sou brasileiro Te coloco ao mundo inteiro No meu samba tem pandeiro Tem gansal O tempo inteiro Recorrego e tamborim Oba Oba Samba malandro Tem recado Com swing Mexe o corpo O tempo inteiro Sei lá se é pro estrangeiro E os meus pés fazem assim Oba Oba E toca Meu pandeiro toca Agita o mundo inteiro O gringo cai na brincadeira Põe a fantasia E sai no carnaval Na avenida Todo mundo É igual Sou brasileiro Sou brasileiro Te coloco ao mundo inteiro No meu samba Tem pandeiro Tem gansal O tempo inteiro Recorrego e tamborim Oba Oba Samba malandro Tem recado Com swing Mexe o corpo O tempo inteiro Sei lá se é pro estrangeiro E os meus pés fazem assim Oba Oba E toca Meu pandeiro toca Que eu me afumo o ano inteiro Vendo amendoim lá no futebol Churrasco de gato pra sobreviver Cachaça e o samba pra esquecer Ei, o refrão Sou brasileiro O meu samba Tem sudo Tem pandeiro Cuique e tamborim Eu sou brasileiro O meu samba Tem sudo Tem pandeiro Cuique e tamborim Eu sou Brasileiro O meu samba Tem sudo Tem pandeiro Cuique e tamborim Muito bom Eu sabia que seu pai era muito instrumento Você vê? E o pessoal brinca comigo O pessoal fala Nossa, mas o seu pai ele toca batera Mas ele toca super bem violão Ele é muito rítmico Claro, né? Tudo que ele pensa em bateria Acho que ele transmite pro violão Bastante com violão É, exatamente Fica muito bom Muito bacana Fica muito bom Fica balançado, né? Sem dúvida Bom, vamos fazer um intervalo então Tudo bem? Ok Olha, a gente faz um rápido intervalo No programa de hoje Talentos Você está acompanhando conosco aqui Já já a gente volta Com a segunda parte do Talentos Olá, essa é a segunda parte do programa de talentos Hoje, Graziella Medora Nossa convidada Quero lembrar que a gente está ao vivo aqui no portal do Grupo Record Que é o R7.com Se você depois quiser tirar os links lá, você tira Fica lá à vontade, né? Eles vão ficar arquivados lá Quero lembrar também o seguinte A apresentação dela vai ser também um final de semana Que eu não sei qual ainda Mas a gente vai avisar com antecedência Vai ter chamada direitinho Da Graziella se apresentando Ou no sábado ou no domingo aqui Na Record Às 9 da noite Não vai ligar de segunda à sexta Às 9 da noite Porque aí tem um jornal Ou melhor, liga no jornal também Às 9 da noite Porque ela vai encerrar o jornal Na nossa edição de hoje Bom, Graziella Como é que o pessoal acompanha a agenda E também o trabalho Enfim Qual é o caminho aí nas redes sociais? Então, eu tenho um Facebook Da página oficial Que é Grazie.Medora Grazie.Medora Isso E o Instagram Que é Grazie.Medora Na verdade, eu não sei muito bem Acho que se você colocar lá Graziella.Medora Vai achar fácil Vai achar fácil Acha também no YouTube Acha, tem o canal do YouTube Oficial também Graziella.Medora Posso dar o número de contato? Lógico Seu pai vai pagar mesmo aqui? Ele vai ter que pagar aqui a publicidade? Ele vai Então, o número de contato do escritório É 011 96481 1085 Tá, eu não consegui levar 9 96481 1085 Tá, e aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Isso 011 É a Chica & Jones Produções Tá Tem shows aqui em São Paulo? Marcados? Então, agora a gente fez uma temporada No Teatro Raposo Você falou agora há pouco? Agora a gente tem o da Finac E aí encerramos esse ano, né? Descanso 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 Vamos caminhando, né? Tá, tudo bem Bom, certamente vai ter muita coisa pela frente Vai pintar muita coisa Vai ter muita novidade Você vai voltar quando pra Boston? Vai passar o Natal? Estou voltando agora dia 8 de dezembro Pra aquela friaca, né? Agora é meio friozinho lá, né? É meio, é muito frio É muito frio, né? É frio Ah, mas a gente se acostuma, né? Não, lógico Não tem outro jeito Não, você é ótimo O que é que nós vamos escutar agora? Ó, agora a gente vai fazer uma homenagem aos Mutantes Essa música tá dentro do disco Ah, é? É, não vou falar o nome, você vai sacar Tá, vamos lá Vamos ver Larim 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 Eu vou sabotar Você vai se azarar O que eu não ganho, eu lezo Ninguém vai me gozar, não, jamais Eu vou sabotar Vou casar com ele Vou trepar a escada Pra pintar seu nome no céu Sabotagem 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 Eu quero que você sim Sabotagem 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 Eu quero que você sim Ninguém vai dizer Ninguém vai dizer Que eu deixei barato Vou me ligar em outra Sabotagem De dizer bye bye Até no caja Sabotagem 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 Eu quero que você sim Sabotagem Sabotagem! 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 Eu quero que você se... Top, top, top! O que é essa música? Nossa, é anos 70, né? É anos 70, é. É anos Mutantes e o Liminha, que fazia parte também, era contrabaixista da banda. E o meu pai, com esses arranjos malucos dele, me mostrou uma linha de baixo dessa música e eu fiquei maluca. Falei, nossa, eu quero gravar isso. Vamos para o estúdio. Aí eu cheguei a conversar com o Sérgio Dias e ele autorizou, falou, não, tamo junto. Eu mostrei algumas coisas minhas para ele. É Rita, Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Liminha. E eu falei com o Sérgio e ele falou, não, ele me deu altas dicas, curtiu minha voz, curtiu o som. Gostou? Gostou. Eu fiquei lisonjeada. Lógico, ficou bom mesmo. Que bom. Nós todos aqui somos testemunhas, ficou muito legal. Eba, que bom, que bom que vocês gostaram. Bom, eu queria te pedir uma saideira, mas antes eu queria dizer para você o seguinte, o show é no FENAC às 7h30 da noite, dia 30 de novembro. Dia 30 agora, isso. Isso? Isso. E o telefone para contato é 11 de São Paulo, eu me lembro do 9. 9? Ah, 9-6-4-8-1-10-85. Você saiu bem, né? Sem Heródoto. Bom, com pó a gente... Obrigada, viu? Não, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez por você e a sua produção. Graciela, com qual música a gente vai testar? Nós vamos fechar com Radical. Radical? Que é uma música da minha mãe em parceria com meu tio Luiz Carlos. Minha mãe Cláudia, a vida da turma aí, né? Minha mãe Cláudia. Sou condicionado por um mundo mau, e nem sei se sou normal ou anormal. A condição é descondicionar o radical. Então, sentir que a neurose é fatal. Sou condicionado por um mundo mau, e nem sei se sou normal ou anormal. A condição é descondicionar o radical. E então, sentir que a neurose é fatal. Qualquer dia desses vou me projetar. Vou sair da terra, quero estar no ar. E ver que o homem fez do mundo o seu bem vulgar. Que a verdade está em outro lugar. De um mundo que aqui não vou encontrar. Porque a desinteligência é total. E a violência é cada vez igual. E eu não quero me modificar. Obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês. Muito obrigada. Quero lembrar você, então, que o talento está sempre à sua disposição. Se você for um artista independente, pode participar? Pode. Manda pra gente um arquivo aqui na Record News, né? A Vânia vai avaliar e a gente vai convidar, porque temos espaço aqui também pra você que você é um artista independente. Até o próximo programa. Até mais. Um grande abraço.